A publicada especial do programa, você sabe normalmente, né? Uma das frequentadoras do ginásio, ou um dos frequentadores, apresenta uma das outras. Ele agora, ela agora, tá apresentando o Chris Nelson. E olha quem vem lá do fundo. Ele pede pra ser escalado, e ele é escalado. Ele diz que tem que lutar todo dia, portanto aí está ele. A suprema máquina de lutar. Aí está, queima. Veja só, lutador fortíssimo. Superquete era a manchete, a grande jogada. Bingão da cesta milionária. A cesta da casa própria. Aí já o início do probate, e esse queima é aquele mesmo lutador que você já sabe, né? Ele faz uma mistura de kickbox, de boxe, e de luta livre. Na primeira luta você dedicou pra mim, não foi? Peraí, peraí, Babiléu, peraí, Babiléu, não tem comparação, não. Ah, não tem? Essa eu dedico pra você antecipadamente. Olha só, olha só, olha só como ele pega o Chris Nelson. Vai no fundo, tá ali torturando o lutador, torturando. Veja como faz. Levanta ali pelo capelo, tá usando a corda, ainda não tá livre, não pode usar a corda. O juiz começou a contagem ali, você viu. Olha só como ele toca. Nas costas, submetendo o lutador a dor, né? Olha, Valadari, aí está a suprema máquina de lutar, Valadari. Eu vou estar dedicando a vitória antecipadamente pra você. E olha, foi um do destaque, lembra, né? Na abertura da programação, eu disse, queima, é um do destaque. Aí, ó, ele vai fazer ali, vai fazer ali. Tá bom, tá bom. O registrinha, três segundos, soa, o roubo termina. E ele não solta, e ele não solta. Fica submetendo o seu adversário. É uma tortura, a torquinal do combate. E dá ameaça, e a moça ali fazendo o anúncio da vitória de queima. A suprema máquina de lutar. Olha aí, ó. Ele não vai lá, ele é muito mascarado também, né? Vai lá ver a final da luta dele. Suprema máquina de lutar. Aí, tá dizendo. Eu peço o Luto, eu tenho que lutar todos os dias. E que o destrutor de corações se cuide. E aí, ó.